Música Fala ai galerinha, aqui é o Castela Alta as horas da madruga, eu aqui em eletro jogando né Vamos ver aqui se eu acerto alguns manolos Olha a minha máscara ai que maneiro mano Tô com 4 tiros no paint aqui Eu acho que aqui eu só consigo por a munição aqui Depois que ela acaba totalmente Vamos lá Já deve ter um manolo armado por ai Olha o solzão na cara Aqui é eletro galera Lá em cima, ali pra cima no morro Tem uma escada Vamos subir aqui No velho e conhecido morro da escola Tem gente ai em eletro Olá galera Olha o morro de eletro lá ó Que a galera costuma Camperar Conhecido morro dos snipers Aí ele é do farol Vamos ver se a gente pega Umas vítimas ai Eu comia apresentar ai a minha M4A1 COG né Cadê não é possível Que eu não vou ver ninguém aqui Pra eu matar em eletro Descendo aqui Agora tem que tomar muito cuidado Que eu só estou com 4 tiros E eu tenho como combinar aqui ó Essa munição Tem como eu botar aqui no No pente aqui ó Agora não sei se tem que ir E acabar E acabar Totalmente ai A munição pra poder fazer isso Então vamos descer por aqui Tô vendo roupa por aqui Máscara de gás ali atrás Máscara de gás ali atrás O que é isso Não sei o que é isso Mas eu vou pegar Onde ele foi Mochila organizada Mochila organizada Mochila organizada E é isso ai É isso ai Temida e perigosa Eletro O jogo, a galera reclamando de, tem muita gente reclamando de loot, reclamando de algumas coisinhas, né galera? O jogo tá apenas no pré-alpha, né? A gente não pode exigir nada ainda do, do jogo. Já apaguei o Manolo aqui, olha só rapaz, ele escondidinho aqui, será se ele morreu mesmo ou se tá desmaiado? Vamos ver o que é que ele tem pra nós. Realmente ele está morto. Olha, tem uma, uma lanterna pra arma aqui ó. Vou botar aqui, essa parte de baixo. Pronto. O que é isso aqui? Isso aqui eu não sei pra que é, não vou demorar muito também. Vou botar o corpo dele. Deixa eu ver aqui, a munição acabou. Agora é hora da verdade, né? Deixa eu me abrigar aqui e ver se eu combino essa munição. É galera, tava aqui ainda tentando ver se aquela munição pegava, né? Então deixa eu botar aqui a chave inglesa na mão, que qualquer coisa eu pego inimigo. Então, na verdade ali não é pra combinar, né? Ele é pra outro tipo de calibre. Por isso que eu tava tentando jogar pra ela ali, e não dava em nada. Tô tentando encontrar um, tem que encontrar urgente um abridor de lata, velho. Pelo menos já foi a primeira vítima ali, né? Um infeliz ali no hospital. Possivelmente matando quem tava precisando de medicamento, né? Ele tem esses tipos aqui no... Fica camperando dentro do hospital. A pessoa que vai lá necessitada, ele vai e pimba na pessoa. Vamos lá, que não tem nada. Então essa é nossa elétrica. Opa! Olha só quem tá por ali. Esse cara, velho, que foi aquilo ali? Ele já me viu, ó. Ele já me viu ali, tá se coçando. E eu não sou besta. Olha só... Caveira, quem foi que te matou? Porra, negão. Qual foi, negão? Te mataram? Foi. Deixaram um negão ali só de cueca Estão precisando da Estanag Munição pra minha M4 A igreja tá Eles tiraram os bancos Olha como tá Estou vendo passos, estou ouvindo, estou ouvindo passos Olha lá Será se eu consigo? Tome-lhe 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 Você vai morrer, nego Ele conseguiu me atingir Olha Você vai morrer, misericórdia Você vai morrer, hein, Felipe? Tome-lhe Tome-lhe Depois a gente se vê Tome-lhe 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 Obrigado.